Olá galera, tudo bem que eu façei? Olá galera, todo bem que eu façei? Rápido porque eu falo que a palavra hoje é, não é, na sexta é, na quarta-feira, mas todos bons vagos e até a próxima, Já ou se esqueci, peca, se esqueci. Vamos... Desha ou não. Vamos desha ou não. Opa! Tá ele se apetece. Pô, vamos ver, na priei isto. Vamos ver se vai atualizar nós. E que falhoso para atualizar o sinê? Ou de tarde, ou fazer de manhã, ou fazer amanhã, e quer saber? O precast que esse é o que eu sou pessoal, e sou famosa em precast. Nada ainda tem atualiza. Muito bem. Não atualiza o precast que esteve por Natal, tá? Então, vamos ver se depois atualiza. Muito bem! estou olhando agora. Nós estamos escutindo até o sol raiar ada com esta festinha, com esta turinha Ô, nós estamos passeando O sol é para todos os fogos e o cajam que entrou Falei até o topo xí Depois, e é pronto, que ainda não te pare. Agora, vamos fazer assim, é coisa que até o topo. Desejamos a todos um feliz natal. Desejamos a todos um feliz natal. a todos um feliz natal. Desejamos a todos um feliz natal. Desejamos a todos um feliz natal, desejamos-o em tudo bem.